Nem de propósito realizamos este Congresso, neste 25 de novembro, quando o país vai ter novamente a oportunidade de dizer não ao Gonçalvismo, hoje adornado numa versão moderna que se batizou como geringonça. O seu mais fanático defensor não se chama Camarada Vasco, chama-se Camarada Pedro e tem uma cinderela chamada Camarada Mortágua. Os tempos são outros, os nomes agora são estes, mas os princípios são os mesmos. Nacionalizações, ocupação do aparelho do Estado, baixos salários para todos, subsídio ou dependência, intolerância política, arrogância, degradação institucional e um novo desígnio socialista, bloquista e comunista. Impostos máximos e serviços públicos mínimos. Então, segunda-feira… O que é isso?